Estou aqui com essa figuraça massa que é, pense que é gente boa demais, Rogério Bernardes, o rei dos lagos, o rei das ninféias, conheci ele aqui no terceiro seminário Pernambucano de Paisagismo e a energia desta pessoa é muito massa, faz a gente querer colocar lagos e mais lagos em todos os lugares E aí trouxe, não podia deixar de trazer ele aqui para conversar com vocês sobre essa tendência que veio para ficar, que são os lagos e as piscinas naturais Exato, legal Não é isso? Isso, exato Seja bem-vindo ao nosso canal Valeu, obrigadão Conte aí para a gente, vamos falar sobre os lagos, conte aí Eu sou publicitário Eu tinha agência de propaganda e vivi uma vida muito estressada, muito estressada, fumava um monte e tal, não estava legal E eu encontrei o paisagismo e dentro do paisagismo percebi esse nicho de mercado lindo que é os lagos ornamentais E aquilo começou a me encantar muito, tá? E era uma coisa muito distante do que eu imaginava fazer para a minha vida E aquilo foi mudando de uma certa forma que hoje eu acabei virando uma referência nacional Mesmo sem eu me planejar para isso daí e tal Paixão à primeira vista Paixão à primeira vista Todo mundo fala, quando você começa a falar de lago, brilha seus olhos, a cutis muda E é verdade mesmo, por quê? Porque eu tenho um sentimento muito bacana por isso daí Aí eu resolvi dividir isso com todas as pessoas que eu conseguisse Esse é o meu plano de vida Olha que lindo! Então quanto mais pessoas eu conseguir falar sobre lagos ornamentais, conseguir colocar aquele barulhinho de água na vida dela Aquela carpa nadando, aquela coisa toda, né? Então eu me fiz esse juramento Que quanto mais pessoas eu conseguir mostrar sobre lagos, falar sobre lagos Eu vou levar isso adiante E hoje são 870 alunos Oito países Olha aí! Oito países Oito países já vieram fazer o curso aqui comigo E dentro de tudo isso daí eu encontrei uma segunda paixão Olha aí! Que é a ida mais forte Que são as piscinas naturais Eu sempre, sempre me pesou muito a questão do cloro A questão de a gente ter um conforto dentro da família Mas de repente tudo aquilo externo não era tão bacana Porque o cloro é um problema antes, durante e depois Então as piscinas naturais eu achei assim, incrível E eu tive oportunidade de uma empresa que sempre me apoia, que é a Cubos De desenvolver algumas coisas pra piscina natural Então a gente começou um trabalho que faz 3 anos E hoje a gente evoluiu bastante Hoje a gente tem em duas faculdades federais Os alunos de agronomia da faculdade de Lavras E os alunos de Uberaba Da faculdade federal de Uberaba Estão desenvolvendo um conceito de piscina natural Com a mesma base que eu desenvolvi Então eles me chamaram pra ajudar eles e tal Então isso tá rolando tão organicamente Tão espontânea Que eu tô achando muito legal E o grande lance de tudo isso daí É aquela paixão do lago Por quê? Porque você tem plantas aquáticas Você tem peixinho ali E o melhor de tudo isso daí Você tem uma água sensacional Totalmente Pra você nadar e ficar com a pele bonita Com, sabe, feridinhas Todas essas coisinhas O ozônio que compõe um dos filtros dessa piscina É super benéfico É super benéfico É muito bom Então assim Eu acredito bastante Que as piscinas naturais É uma tendência Uma mega tendência A gente tá aqui falando sobre isso É uma mega tendência Tá? Que vai realmente pegar Inevitavelmente Isso vai acontecer Eu queira ou não Já está acontecendo Sem falar na questão do microclima Que transforma o microclima Daquele espaço A gente tá aqui em Recife Que durante todo o ano Praticamente é quente Tem a estação chuvosa Mas na sua grande maioria é quente Exato E aí a diferença que traz Principalmente no Nordeste É você ter um lago Pra trazer um pouquinho Dessa umidade também Sim E o bacana que eu falo A gente sempre A planta é viva Lógico Com certeza Mas eu falo o que A piscina no inverno Por exemplo Não é o caso daqui O inverno daqui Vai ser calor do mesmo jeito Mas no inverno Numa região um pouco mais fria Você não consegue usar A piscina convencional Ela acaba sendo um problema Porque você tem que limpar Tem que procurar Aí você tem só o custo Tem só o custo E a piscina biológica Piscina natural Não É o contrário Você tem um jardim vivo ali Você pode ter áreas De contemplação Pra aquela piscina Quando você pode ter Uma cadeirinha Um pergolado Um deck Um belônio Alguma coisa assim E você tem Contemplar Ouvir o som Os peixinhos As plantas aquáticas Meditar Meditar Exato Meditar Fazer o reiki É um monte de coisa Então assim Eu sou muito feliz Com a profissão Que eu escolhi E eu vejo como missão Eu já falei isso Ensinar também As pessoas A sua profissão E isso eu tenho conseguido Não é lindo É demais O carinho que eu recebo Das pessoas A energia Quando as pessoas Me abraçam E falam Nossa cara Que legal E você Multiplicar isso Fazer com que mais pessoas Possam transformar Mais vidas É maravilhoso É maravilhoso É muito legal É isso que a gente passa E assim Você quer Isso pra todo mundo Exato É muito bom E vou Bota Não Fale Que a gente fica aqui Então assim É muito bacana Isso daí Eu tenho recebido Sabe Um feedback Muito legal Das pessoas Sabe Elas vêm Fazem o curso Não fazem o curso Ou só constroem a piscina Também Sem problema Então elas fazem o curso Voltam pra casa E tudo aquilo passou Aquela energia E mesmo assim Eles continuam Nossa cara Que legal Eu fui pra tal lugar Eu falei isso Pra pessoa A pessoa também gostou E também vai fazer uma piscina E aquilo vai se aumentando Vai A mensagem que vai reverberando Mas vamos falar da parte prática Certo Porque eu gosto muito de trazer aqui pro arquiteto A pessoa que quer entrar no mercado Ou que já está no mercado E quer trabalhar no nicho De lagos e piscinas naturais Show de bola Já que a gente vai Tá falando de entendências E empreendedorismo Eu amo esse tema E trago muito isso Pra prática do mercado Pra você estar sempre à frente Como é que está esse mercado Essa aceitação Em termos de custo Você acha que já tem melhorado Você já consegue trazer Que você está até fazendo estudos De diminuir custos também Não é isso? Sim, sempre E aí como é que está essa questão? De lagos É uma tendência Que já está acontecendo Isso com certeza Por quê? Você pode fazer lago Hoje nessa cara do prédio Você pode fazer lago No seu quarto Não tem qualquer tamanho Então hoje não tem muito Assim um limite pro lago Você pode fazer lagos gigantescos também Tá? Então assim De lago com certeza Ela é um nicho gigantesco Dentro do paisagismo E as pessoas que são paisagistas Que são arquitetas Podem fazer o meu curso Com certeza Tá? Que é em Olambra Que é na atmosfera Que é no Rio Grande do Sul Que é no Brasil todo Que a gente vai levar Pro Brasil todo Exato Aí pra você saber Aqui embaixo do vídeo Vai ter a descrição Com todos os dados Com o link pra você acessar Mas E você vai falar também Já já seu Insta Mas termine Então assim É uma tendência de mercado Muito bacana Por quê? Porque o Brasil é muito grande E sendo muito grande A gente tem Que Deus nos deu Que é Essa riqueza De materiais naturais Pedras Areias Plantas aquáticas Isso é infinito Então eu recebo gente Desde Manaus Até Rio Grande do Sul Você entendeu? E eles fazem lagos Com o que eles tem ali Ah, mas eu não tenho Areinha pra pôr no fundo Mas eu tenho uma pedrinha Muito pequena Vamos fazer testes De PH E ver como que tá E pôr aquilo dali pra rodar Então é um nicho de mercado Muito grande Que cabe pra todo profissional E pra todos os bolsos E pra todos os bolsos Você se adequa A necessidade E a realidade do cliente Exato E isso hoje é bacana Por quê? Antigamente a pessoa Tinha uma casa Não vamos falar valores Mas tipo assim Com um padrão médio Ela não visualizava um lago Porque esse lago Ele custa 20, 30% Do valor da casa Então a pessoa Não quer ter um lago Então hoje a gente tem Com tecnologia Com uma coisa bacana Você tem um lago Que vai dar 5% Do valor da casa Você entendeu? 4% do valor da casa Então já é uma coisa acessível Tá? Eu tenho vários vídeos Depois eu vou falar o Instagram Eu tenho vários vídeos E fotos De casos como esse Eu tenho um caso De ponta a ponta Desde quando eu fui No cliente Eu falei Se permite que eu faça Pra que as pessoas Entendam que é o meu trabalho Ele sim, beleza Então a gente pegou Eu fiz o atendimento Pra ele Voltei Fiz um croquis Ele aceitou o croquis Voltamos Fizemos uma maquete eletrônica Voltamos Entregamos E eu tenho vídeo Na capa do meu site Assim Do cliente Dando o seu depoimento Sobre o trabalho E é um lago pequeno Ah, mas lago pequeno Não é tão legal Não, um lago pequeno É muito bacana Por quê? Porque você pode compor ele No caso desse cliente É a entrada da casa dele Que é meio que aquela área Que todo mundo tem que ter Na casa De 20% permeável Então ele usou isso Pra fazer um lago E um jardim bacana Então ele falou assim Cara, eu fiz a casa toda Porcelanato E tudo, tudo, tudo E é onde a gente fica É aqui É mais gostoso Sempre o jardim Não é muito melhor Aí no projeto nosso inicial Tinha um banco A última vez que eu falei Com ele Tinha quatro bancos Ele falou assim Cara, mas não tem como A gente faz o churrasco Ah, vamos lá no lago agora Porque a área de churrasco dele É no fundo Aí o lago é na frente Então tá lá no churrasco Ah, vamos lá no lago agora Ah, vamos Aí todo mundo vai lá É a cesta A cesta é lá no lago A cesta é no lago Então assim É um nicho de mercado Muito bom É um nicho de mercado Que te dá uma grana legal Pra vocês terem ideia Eu gosto de falar de valor Não porque, né Mas as pessoas gostam Gostam de saber disso daí Tá? Um lago aí Tamanho médio Você consegue ganhar Sete, oito Dez mil reais Numa piscina natural O ganho é um pouquinho maior Você consegue ganhar Vinte mil reais Numa piscina pequena Então assim Pro profissional Que tá visualizando De repente Colocar mais essa especialização No seu currículo É muito bacana É muito legal É um diferencial Que são poucos locais ainda Né Você já tá com Oito cento e setenta alunos E imagina Esse Brasilzão imenso Como o de mercado Tem pra todo mundo Exato E assim É bacana Que eu sempre faço um paralelo Tem o Lagis, tá Que eu tenho orgulho De ter inventado Digamos assim Esse nome E tem o Paisagista Esses dois trabalhos Eles são muito sérios Responsáveis Eles fazem projetos E tudo mais Então o laguista Que faz o curso comigo Ele sai dali Pra ser um laguista Então ele faz projeto Ele desenha Ele entende Uma empresa focada Nesse nicho Exato Desses oitocentos e setenta A gente tem aproximadamente Cento e vinte empresas Que hoje trabalham Com lagos e com piscina Ai que lindo Então é muito bacana Isso daí É um nicho de mercado legal E falando da piscina Agora pulando um lago Falando da piscina É uma tendência Que assim Em dois anos Eu tô pondo esse boom Por quê? Porque já tá mundial A gente aqui no Brasil Que tá um pouco atrasado Em relação a isso daí Mas já é um boom E sendo esse boom Eu acredito bastante Que o Habud Até falou na palestra dele Que sempre é melhor Quem tá preparado Antes desse boom Com certeza Antes pra surfar a onda Exato Porque a hora que você chegou Ali Quem faz? Eu Mas como? Aqui assim Desse jeito Então assim É um nicho muito bacana Quem tiver afim De repente De colocar mais Essa especialização No seu currículo Façam isso E com certeza Não vão estar perdendo Seu tempo Com certeza Estão ganhando Estão à frente E aí então fala pra gente Onde é que eles encontram Pra ver o calendário Agenda de cursos Show Instagram Site Isso Tudo Jardins e Lagos Paisagismo Jardins e Lagos Paisagismo Site Arroba Jardins e Lagos Paisagismo Instagram E arroba Não, desculpa E Jardins e Lagos Paisagismo No Facebook também Aí lá a gente costuma pôr Datas Cursos Aonde vai ter No Youtube Também Jardins e Lagos Paisagismo Mas no Youtube É um canal específico Para os alunos Fazerem relato Do curso A gente tem aproximadamente 100 alunos Fazendo relato Do curso Muito massa Aí você já vê Vê, dá uma olhada Foi um prazer Imenso ter você aqui Essa figura Valeu E que a gente vai transformar Ainda muitas paisagens juntos Com certeza Fazer uma casadinha Arquitetos E Rogério Bernardes Valeu Obrigada Imagina que é isso Tchau galera Até mais viu